Viva o Paralamas do Sucesso, Everett e Viana Seja bem-vindo Nós somos seus fãs Não quero nada Que não venha de nós dois Não creio nada Do que eu conheci Antes de conhecer Queria tanto te trazer aqui Pra te mostrar, pra te mostrar Porque não há nada aqui Põe tudo em seu lugar E ser o meu lugar está aí Não vejo nada Mesmo quando acendo a luz Não creio nada Mesmo que me provem certo Como dois e dois As plantas crescem em nosso jardim Pra te mostrar, pra te mostrar Porque não há nada aqui Põe tudo em seu lugar Eu sei O meu lugar está aí Não há nada aqui Põe tudo em seu lugar O meu lugar está aí Não há nada aqui Põe tudo em seu lugar Põe tudo em seu lugar O meu lugar está aí O meu lugar está aí Põe tudo em seu lugar Põe tudo em seu lugar O meu lugar está aí Não há nada aqui Põe tudo em seu lugar O meu lugar está aí O meu lugar está aí Põe tudo em seu lugar Põe tudo em seu lugar Põe tudo em seu lugar Põe tudo em meu lugar Obrigado